Olá, bom dia, tudo bom? Estamos aqui na região da Cachoeira Avencal Quedas da Avencal Vamos entrar aqui Mostrar a estrutura da região Olha, pessoal, tem uma boa, ótima estrutura aqui nessa região Nós já vamos lá ver a Cachoeira Olha o tamanho do espaço que nós temos aqui É uma portaria ali, tá, gente? Eles cobram ali, tá? É, eles cobram R$10,00 por pessoa ali R$9,00? R$9,00 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 R$5,00 R$5,00 R$2,00 R$8,00 Beleza, nesse momento agora, pessoal, tem um vento fresquinho aqui, tá? Aqui eles fizeram uma régua, a pedra furada, né? Aqui tem bastante coisa, gente, tem o aberto da cascata lá, ó Tem bastante coisa aqui pra fazer, dá de passar o dia inteiro aqui Fica aqui em Urubici, tá, gente? Terra, tarfone, tarficex Vamos lá, gente, vamos lá, chute Um vento forte, né, gente? Um restaurante bom ali Então vamos lá Fica a 167 quilômetros de Floripa No planalto catarinense SC416 O nome Avengal, Cachoeira do Avengal, gente É o seguinte Esse Avengal É a Avenga É uma vegetação comum aqui na Avenga Vamos lá O rio que passa ali, que faz a cachoeira O rio chama-se rio do funil O funil por causa do próprio formato ali do quênio ali da cachoeira Tem dois mirantes aqui De ferro e outro de vidro O que vai interessar ali, gente, é o seguinte A cachoeira, ela tem 100 metros de caída De queda, se lê, pau Ela vai lá embaixo Beleza Aqui, gente, olha lá, olha lá Tirolesa lá deles, olha lá Passa por cima da cachoeira Deixa eu ver mais o que tem aqui A tirolesa com 200 metros Parque da cascata, trilha e rapel Então, dá de se divertir aqui, né, pessoal? Quem é do ramo Gostei do lugar Um lugar bem espaçoso Olha lá Nós já vamos lá naquele O que nós queremos ver aqui é a cachoeira, tá, pessoal? Tem vários lugares que você pode encher o carro, tá vendo? Não é só lá na frente, olha Uma coisa interessante Vou ler aqui, espere aí Essa aqui é o mirante de ferro, que eles chamam Meia Jesus, como é que se formou isso aí, cara? Olha só que legal, gente Jesus, amado Olha um carreirinho lá, gente Olha lá embaixo, ó É uns 4 quilômetros de trabalho É uma distância um pouquinho mais com essa rua Mas quanto tempo é de caminhada? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui 100 metros, gente, porque cai lá de cima Olha, tem umas pessoas lá embaixo, gente Parece umas formiguinhas, ó Olha o tamanho delas Olha, olha o tamanho delas Olha, olha o que custa a ponta aqui, pessoal É que pessoalmente aqui, tá? O ambiente é que dá um clima A gente sente a vibração do ambiente aqui, ó Natural, bonito Agora, como é que se formou isso aí, gente? Enquanto nós vamos lá no mirante do vidro Eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui nessa região Em 29 de junho, que faz hoje, né 20 anos de 1996 Olha só a data, ó 29, hoje é dia 29 de junho de 2019, né Nós estamos aqui Isso aconteceu em 1996 O que que aconteceu aqui? A temperatura A temperatura Chegou aqui 17.8 graus negativo No morro da igreja Que tem 1822 metros de altura Foi a temperatura mais baixa do país Ok? Nesse morro Encontra-se a pedra furada É uma escultura natural em forma de chanela Como nós vimos ali na réplica Impressionante Olha lá Aquele restaurante que nós vimos lá Vamos dar um tempo aí Olha aí, ó Isso aqui é o mirante do vidro, gente Agora aqui nós vamos ver a cachoeira Aqui bem do ladinho Tá vendo? Dá uma sensação de vertigem, tá, gente? Aqui não diz quantas pessoas, tá, gente? Vem aqui em cima Mas Se vier mais um Ele trinca Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha na cachoeira aqui Que ela é a rainha do ambiente Então o nome desse rio que vem aí É o rio do Funil Ó, o funil por causa disso aqui, gente Esse circo que faz aí, ó Por isso que é funil Rio Funil Bem sugestivo, né? Muito bom de vim aqui, pessoal Pode vim que é tudo prático Ficou muito bonito Isso aqui é o começo, tá? As estruturas disso aqui Vai cada vez melhorar, tá? No momento é o que tem aqui O restaurante Ótimo estacionamento É melhor trazer dinheiro pra pagar, tá, pessoal? Depende do problema da internet Eles não podem conseguir passar com o cartão ali Eu passei, mas só no débito Eu tenho que ir por lá, não Ó, pessoal, até uma cobra tem aí, ó Simplificou já Tem gente, tem tudo que é lugar aqui, gente Onde que é, né? Eu acho que tem que ir lá por lá Vamos dar uma olhadinha aqui dentro Preço de hoje, tá, pessoal? Então é o seguinte Lá do outro lado, gente É outro lugar É o parque Parque separado, tá? Eu paguei pra ficar só nesse aqui Naquele outro lá É outro empresário Outra pessoa Academista, ó lá Como é o seu nome? Pedro O Pedro tá me informando aqui, pessoal Que aqui nesse parque aqui Da cachoeira Do Avencal Eles vão fazer um elevador De 102 metros 102 metros de... Olha só que legal, cara Vai dar um visual bonito, hein? O cara tá fazendo um ótimo investimento aqui O proprietário aqui Já fez, né? Um restaurante bonito, né? Ele também Então tá, Pedro Um abraço Um abraço Vai, vai, vai Vai, vai Eu, bora Eu acho que eu vou filmar a saída do parque até lá em cima na BR Então tá, vamos sair fora do parque O que aconteceu aqui pessoal, eles separaram, os proprietários separaram a propriedade aqui Então cada proprietário faz o que quer Então um cobre de um jeito, outro cobre do outro Pra ir lá no outro lado, tem que entrar aqui nessa direita E ir lá no parque É a estrada de chão tá pessoal, que vem lá de cima Pra você nos conhecer aqui Olha como vem pessoas aí É um ponto turístico muito bom aqui, na região aqui de Urubici Santa Catarina Daqui a pouco vai ter asfalto, tudo aí direitinho Eles vão fazer um investimento bonito aí, porque o negócio tá show de bola Aqui tem de pinheiro aí gente Aqui da pinha Aqui tem de pinheiro 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 Vamos lá. Acho que tem uns seis quilômetros lá de baixo aqui, aqui em cima, na BR. Olha os pinheiros aí. É tudo bem sinalizado, né, pessoal? Então fica show. Olha, já estamos na beira. Estamos aqui, olha. Esses rapazes que ficam na portaria aí, eles ficam orientando lá como que é lá embaixo. A cobrança é lá embaixo, né? Lá embaixo. Olha aí, estamos aqui. Rapidinho, valeu? Então tá, te agradeço por curtir o meu canal aí. E vamos aí, vamos. Vamos que vamos, como diz o outro, né? Show de bola. Agora nós vamos lá para a Serra do Rio do Rastro. Abraço, obrigado, fui!